Olá pessoal do Acontece Curitiba, você sabia que felicidade tem cheiro? Pois é, nós fomos convidados pela Janice Zanatta para entender um pouco deste universo aromaterapia. Ela morou 7 anos fora do Brasil, na Inglaterra, e trouxe muitas, muitas novidades que você vai conferir aqui, em primeira mão. O Acontece Curitiba, sempre antenado em tudo que rola de bacana na cidade, vai levar para você aromaterapia. Eu sou Cláudia Cozzera e é claro que você é muito bem-vinda ao nosso programa. Confere comigo. Acontece Curitiba Olá pessoal do Acontece Curitiba, quem disse que felicidade não tem cheiro? Tem. Eu estou aqui com a Janice e eu falei com vocês essa semana sobre que eu viri aqui, semana passada nem pude vir, desculpa aí, mas foi bem corrido para a gente. Janice, felicidade tem cheiro? Eu acredito que sim, porque quando as pessoas chegam até mim, elas tentam personalizar o seu aroma, de uma certa forma, referenciando bem-estar, equilíbrio. Isso não deixa de ser uma forma de felicidade. Como assim? Você falou, as pessoas chegam até você. Vamos dizer assim, por exemplo, eu chego para você e falo, eu queria fazer uma festa de casamento e queria que tivesse um cheiro diferente. Como que você escolhe esse cheiro? Principalmente através dessa primeira reunião que eu faço com a noiva, porque aí ela me fala um pouco da sua personalidade, dos seus gostos pessoais, o nível de perfume, o que ela aprecia e o que ela não aprecia, para a gente fugir dessas notas olfativas. Mas, normalmente, eu vejo muito pela condição até da moda, porque casamento as pessoas buscam muito notas florais e adocicadas, porque nós aromatizamos, inclusive, mesa de doces. Então, o cheiro de chocolate, de baunilha, é muito procurado, esses aromas para casamento. Gente, acho que eu vou mudar a dieta, vou comprar só um cheirinho, agora vou deixar lá em casa. E, por exemplo, lojas, empresas, como que faz? Por exemplo, que na empresa tem muitas pessoas diferentes, né? Como que você faz para que a pessoa tenha esse cheiro personalizado? O universo olfativo, eu sempre lembro que é muito particular e íntimo. As pessoas, é uma linha tênue entre você agradar e desagradar através do olfato. É aí que entra a consultoria da Goods Mel, que trabalha com soluções corporativas e sociais, buscando sempre o perfil daquele cliente no que ele gosta. Claro, quando você fala em empresas, você nunca vai ter 100% de aceitação, porque você não pode agradar todo mundo. Mas nós procuramos seguir um estudo onde a maioria aceite aquela nota olfativa e é com base nessa informação que a gente termina a formulação. Já me perguntaram se tem cheiro de dinheiro, tem? Olha, dinheiro não tem. É a mesma coisa com o carro novo. O cheiro de dinheiro, inclusive, ele é muito ardido. Mas há quem goste, os banqueiros principalmente. Mas a gente, é claro, o cheiro de dinheiro, teríamos que buscar essa formulação, mas é possível chegar nele. Você já pegou algum pedido curioso? Olha, me pediram já cheiro, por exemplo, para segurar marido, que eu achei engraçado. Se existia algum aroma em que pudesse apimentar, claro, os feromônios, está provado que, inclusive, a nível de casais, de atração ou não, tem aquela velha máxima de que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, nós combinamos em tudo, mas a nossa química não bate. Quando as pessoas falam que a nossa química não bate, elas estão falando nada mais, nada menos do que dos feromônios, que são o quê? É o cheiro humano que as pessoas têm propriamente de cada um. Então, eu acredito que os pedidos, eles vão cada vez se alargar mais nesse sentido, porque já me pediram cheiro frutado, cacarelado, doce, cheiro de pimenta, cheiro de tomilho para aromatizar lançamento de pratos em chefes de cozinha. Enfim, nós temos essa aromatização gastronômica personalizada, quando um chefe elabora um prato, ele, a base de basilicão, de tomilho, de alecrim, ele quer ressaltar esses temperos no lançamento, a Goods Mel reforça essa ambientação com esses temperos. A Goods Mel, ela é franquia? Como que está? A Goods Mel é uma empresa no sul, tem seis anos, vai fazer agora seis anos e meio. Nós estamos buscando para o ano que vem formatar a franquia no Brasil, e estamos já abertos, vamos agora a partir do mês de agosto, já estamos buscando representantes em todo o Brasil, porque nós atuamos em todo o Brasil, independente de representantes, nós atendemos todo o Brasil. Ainda hoje foram encomendas para Manaus, para Rondonópolis, para Rio de Janeiro, para São Paulo. E como que as pessoas ficam sabendo? Vocês têm um site, alguma coisa? Tem um site, www.goodsmel.com.br, e temos o Facebook também, que é o Goods Mel, que tem atraído muitas pessoas a postar mensagens interessantes sobre aromas, e tem sido uma comunicação bem otimizada para nós. Vamos falar um pouco dos produtos que você tem aqui? Fala para a gente o que eles são. Sim, os sprays, os home sprays, as pessoas buscam muito, porque quando você aromatiza a sua casa, você pode codificar desde notas cítricas, florais, amadeiradas, então o Goods Mel personaliza esses sprays para cada fim. Esse aqui seria então para aromatizar o ambiente, etc, né? Isso aqui que eu estava vendo, isso aqui, o que é isso aqui? Essas aromáticas, que depois que você abre esse recipiente, você desloca esse batoque, coloca dentro as varetas e fica por 20 dias aromatizando o ambiente, 20 dias, né? Que depois de 20 dias ela começa a declinar, mas dá para ficar uns 35 dias ainda dura. É aquele verdinho ali, o que é? Isso aqui é o cliente que pediu um óleo de couro com menta, aromatizado com menta para dar de brinde, né? E como assim dar de brinde? Ele é um lojista e vai dar de brinde, é isso? Isso, é um lojista e vai dar de brinde. Eu não posso falar porque... Não, não, tudo bem, mas que ideia legal essa também, né? Isso aqui é de 15 anos, a menina deu de brinde de 15 anos, de lembrança de 15 anos, se personalizou com o nome dela, né? Aí tem a caixinha que vai personalizar. Essa é uma lembrança diferente também, né? É, porque as pessoas, né? Todo mundo dá bombom, né? Aqui também é spray para carro da Iodice. Ah, para carro. É, as pessoas gostam muito. O beijo de cheiro é bom, viu? É muito bom. Aquele creminho branco ali. É, esse aqui é um hidratante corporal muito legal também. Também de uma lojista que ele pediu um creme corporal. E quanto tempo você leva para fazer uma análise, por exemplo, se um cliente te pede, por exemplo, ter uma loja? Quanto tempo você leva para fazer esse perfume personalizado? Olha, Cláudia, isso depende muito do tamanho do projeto. Nós temos desde uma loja até uma rede de lojas, como estamos atendendo em São Paulo, de 60 unidades. Às vezes são 100 unidades, às vezes são shoppings, né? Então, claro, se uma loja é aqui em Curitiba e eu tenho acesso a essa loja imediatamente, essa minha consultoria, ela acontece em 24 horas. Essa instalação em até 7 dias úteis. Assim que definir o portfólio de aromas que eu tenho, 28 aromas, e a pessoa escolhe o que mais agrada. Aí, do portfólio pronto, ele já tem essa apreciação. Agora, se ele quiser criar uma logomarca olfativa exclusiva com uma assinatura dela, especialmente, esse é um processo que nós obedecemos o nosso procedimento operacional padrão e leva 30 dias até a finalização dessa fórmula. E o custo disso é muito caro? Varia. Eu acho que na vida, assim, quando eu digo varia, ela oscila, porque na vida nós temos preço e valor das coisas. Eu não acredito que você possa... Um lojista, uma clínica, um cliente que invista em marketing olfativo hoje, ele não está gastando, ele está investindo no mais novo diferencial de marketing da atualidade, que é a composição olfativa para você expressar teu segmento. Eu não acredito que você considere caro, isso aí eu prefiro até nem falar, assim, ao público de Adalem, para não ficar soltas as informações, porque isso implica num processo que eu sempre prefiro falar pessoalmente. Entendi. E essas coisas de perfume realmente marcam, né? Quantas vezes a gente sente cheiro, né, e remexe para a infância, repete para algum lugar, e de repente, às vezes, sente cheiro e fala, mas de onde é esse cheiro? E você consegue, através da memória, voltar ao que você chama de memória olfativa? Sim, exatamente, Cláudia. Você falou a palavra mágica. Em marketing olfativo, todo o trabalho acontece no sistema límbico, que é uma parte mais antiga do nosso cérebro, que decodifica emoções mais primitivas. Então, claro, está provado que nós gravamos 35 do que vemos e 65 do que cheiramos. Eu sabia isso. Então, isso é uma situação que o olfato, a partir do momento que ele for absorvido pela tua memória olfativa, a cada segundo que você inspirar aquele aroma, você vai ter a imagem transportada imediatamente ao seu cérebro. E você vai lembrar do momento, da casa, do ambiente, das pessoas, através do cheiro. Isso é cientificamente comprovado, não sou eu quem estou falando. E você quer deixar algum recado para o pessoal? Olha, eu gostaria de avisá-los que Agudis Mel é uma empresa curitibana, paranaense, que nós estamos no mercado aptos a atendê-los em um dos mais variados segmentos. Por gentileza, visitem o nosso site, façam contato, que nós iremos até vocês e vocês conseguirão descobrir o que separa esse mundo inododo do mundo olfativo, do aromático, e certamente você vai ter a certeza que ele é bem mais atraente. Então é isso, gente. Visite o site goodsmel.com.br. Lá tem contato, tem dicas, tem informações. Informações, todas as informações necessárias. Então é isso. Então é o Acontece Curitiba, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês entrem no site, conheçam o trabalho da Janice, porque parece ser super bacana mesmo. Eu mesmo vou chegar, vou dar uma xeretada lá, para ver se eu coloco alguma coisa ali no meu estúdio. Legal, e fique à vontade, para nós será um prazer. Então é isso, gente. Acontece Curitiba, volta mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.